O que é Gery Gery? Sei lá o que é Gery Gery, sei lá! Todo lugar que eu vou, ouço uma lança lá Cheio de Gery Gery, me faz imaginar Agora você vem, vem me perguntar Ei, o que é Gery Gery? Eu sei, pô! Sei lá! Sei lá o que é Gery Gery, sei lá! Sei lá o que é Gery Gery, sei lá! Sei lá o que é Gery Gery, sei lá! Sei lá o que é Gery Gery, sei lá! E a minha mina, ontem de manhã Disse pra vizinha que na rua ouviu falar Muito curiosa, veio perguntar Ó, preto, o que é Gery Gery? Eu sei, pô! Sei lá! Eu já agradeço lá, Marcão! Sei lá o que é Gery Gery, sei lá! Sei lá o que é Gery Gery, sei lá! Sei lá o que é Gery Gery, sei lá! Sei lá o que é Gery Gery, sei lá! E a tal da Xíria, juro não entendo Vou ler o dicionário pra ficar sabendo Até o meu garoto veio perguntar Ó, pai! O que é Gery Gery? Eu sei, pô! Sei lá! O que é Gery Gery, sei lá! O que é Gery Gery, sei lá! A Xé é raça negra! Gente negra, gente negra De se acomodar Acho que já chega Gente negra, gente negra Gente negra De se acomodar Acho que já chega Acho que tá na hora Mas é sem demorar pra valorizar Acho que desse jeito Nosso direito vai ter que chegar Negra, negro que tem talento Fique bem atento e preste atenção Não quero mais nem ver carregando bandeja Na televisão Eu falei, gente negra Gente negra, gente negra Gente negra, de se acomodar Acho que já chega Gente negra, gente negra Gente negra, de se acomodar Acho que já chega Acho que já chega Essa gente danada Me acha abusada Por falar demais Quando mexem comigo Ou com meus amigos Eu vou pros jornais Pois eu acho que a voz Que representa aquele que não diz Tem que ter sonoridade Por essa cidade, por esse país Olha aí, gente negra Gente negra Gente negra Gente negra Gente negra De se acomodar Acho que já chega Gente negra Gente negra Gente negra Gente negra De se acomodar Acho que já chega Todos acham bonito Que na passarela Você seja rei E até hoje perto do céu Essa mesma gente Conhece uma lei Pois não quero que abram Somente as alas Porque é carnaval E depois proibir É entrada da gente Pela social Veja bem Gente negra Gente negra Gente negra Gente negra De se acomodar Acho que já chega Gente negra Gente negra Gente negra De se acomodar Acho que já chega Gente negra Gente negra Gente negra De se acomodar Acho que já chega Gente negra Gente negra Gente negra De se acomodar Mas o que eu sei Ei, Edilorá, pagode bonito é pra se versar Muito cuidado seu moço, checa de mansinho e sem rebeldia Entra a noite pelo dia, cantando pagode pra você versar Sou um canaro sem canto, porém sou autor dessas lindas poesias Minha aspiração faz a sua alegria, o sucesso constante desse teu cantado é norar Ei, Edilorá, querendo falar, não cala, a voz acompanha, fala Pagode bonito é pra se versar de norar Ei, Edilorá, pagode bonito é pra se versar de norar Ei, Edilorá, pagode bonito é pra se versar Quem inventou o pagode hoje mora sem teto e sem cobertor Quem inventou a batida na palma da mão hoje tem seu valor Quem inventou o pagode ganhou de presente o custo de bamba Essa renda retida é o louco do samba É aquela amizade com seu desabor de norar Ei, Edilorá, querendo falar, não cala, a voz acompanha, fala Pagode bonito é pra se versar de norar Ei, Edilorá, pagode bonito é pra se versar de norar Ei, Edilorá, pagode bonito é pra se versar Eurídice, séria, Zenilda, responda aos versos do compositor Por onde andava as meninas na última cesta, treze que passou Vamos fazer nossas preces, cascava, Anastasia nos dá proteção Abrir os caminhos com o vovô da gola É que as gatas não são de dar mole na mão de norar Ei, Edilorá, querendo falar, não cala, a voz acompanha, fala Pagode bonito é pra se versar de norar Ei, Edilorá, pagode bonito é pra se versar de norar Ei, Edilorá, pagode bonito é pra se versar Ei, Edilorá Pagode bonito é pra se versar de norar Ei, Edilorá, pagode bonito é pra se versar Ei, Edilorá, pagode bonito é pra se versar de norar Dona Perereca, Dona Perereca anunciou E já pintou o forte pernaval O sapo cururu já corraxou e avisou Vai ter festa no lamaçal Galinha não pode entrar, papagaio já falou Galinha não pode entrar, galinha não pode entrar, papagaio já falou Galinha não pode entrar, o leão já decretou Colocaram até no urso do jornal Mas excluído é pra se versar de norar Mas excluído é pra se versar de norar Galinha não pode entrar, papagaio já falou Galinha não pode entrar, o leão já decretou Galinha não pode entrar, papagaio já falou Galinha não pode entrar, o leão já decretou Dona Perereca, Dona Perereca anunciou E já pintou o forte pernaval O sapo cururu já corraxou e avisou Vai ter festa no lamaçal Galinha não pode entrar, papagaio já falou Galinha não pode entrar, o leão já decretou Galinha não pode entrar, o leão já decretou O macrado, mensageiro do cipó Foi logo prevenindo, a galinha carichó E o leão, era o rei da tirania Mas deu tarta de alforria E desfecho do quenó Galinha não pode entrar, papagaio já falou Galinha não pode entrar, o leão já decretou Galinha não pode entrar, papagaio já falou Galinha não pode entrar, o leão já decretou Galinha não pode entrar, papagaio já falou 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 A coruja cantou, a coruja cantou O rei do piano foi pro Beleléu Um caixão de ouro coberto de flores Assim o esperto chegou lá no céu Com cara de anjo cheio de trapaça Convenceu São Pedro e conseguiu entrar E não é que o descarado outra vez lá no céu Começou a roubar Roubou São João e Santo Antônio São Luís e São Miguel De São Jorge ganhou seu cavalo Até a espada de São Gabriel Depois que limpou todo mundo Ele tentou se esconder no porão Mas São João e se entregou de bandeja Porém no vacilo dançou no bastão Diz aí, quem vê a cara Não vê mesmo o coração Se for um ladrão Quem vê a cara Não vê mesmo o coração Quem podia imaginar que aquele sujeito Era um grande ladrão Quem podia imaginar que aquele malandro Era um grande ladrão O diabo muito sorridente Já ia levando o ladrão pro inferno Seu mole, seu braço dançou Tudo injuriado, explodiu o inferno Que a alma do ladrão É que a alma do ladrão Ela não dava amor a ninguém Mesmo depois de algemada Até o cabelo Ela roubou também Segura o ladrão Quem vê a cara Quem vê a cara Não vê mesmo o coração Quem podia imaginar que aquele sujeito Era um grande ladrão Quem vê a cara Não vê mesmo o coração Quem vê a cara Não vê mesmo o coração Quem podia imaginar que aquele malandro Não pode ver o cordão, brilha no pescoço Se encontra uma porta aberta, arruma logo pra almoço Anda com cara de bobo, mas de bobo não tem nada não É com tanto respeito, um senhor cidadão Anda com cara de bobo, mas de bobo não tem nada não É com tanto respeito, um senhor cidadão Toma dinheiro de velha, biscoito da mão de criança Quando a coisa fica preta, a vela vai de ignorância Tira a esmola de cego, só anda trepado em um três oitão Meu irmão, é com todo respeito, um senhor cidadão Eu já disse que não Não pode ver o cordão, brilha no pescoço Se encontra uma porta aberta, arruma logo pra almoço Anda com cara de bobo, mas de bobo não tem nada não É com tanto respeito, um senhor cidadão Anda com cara de bobo, mas de bobo não tem nada não É com tanto respeito, um senhor cidadão Não pague NPS, não é nada social Não é chegada ao basquete, tremendo cara de pau É o terror das mulheres, que correm no calçadão Meu irmão, é com todo respeito, um senhor cidadão Vai dar bolo na mão Não pode ver o cordão, brilha no pescoço Se encontra uma porta aberta, arruma logo pra almoço Anda com cara de bobo, mas de bobo não tem nada não É com tanto respeito, um senhor cidadão Anda com cara de bobo, mas de bobo não tem nada não É com tanto respeito, um senhor cidadão Reclama os seus direitos, é humano e coisital Quando está em recesso, numa colônia penal Com refeição, hora certa, mulher em televisão, seu joão É com todo respeito, um senhor cidadão Não pode ver o cordão, brilha no pescoço Se encontra uma porta aberta, arruma logo pro almoço Anda com cara de bobo, mas de bobo não tem nada não É com tanto respeito, um senhor cidadão Anda com cara de bobo, mas de bobo não tem nada não Aí rapaz, cara Haja saco pra durar Você deu uma fogueira no pé deles, não é, Jorá? Haja saco pra durar Haja saco pra durar Do jeito que a vida anda Já não dá pra suportar Haja saco pra durar Haja saco pra durar Do jeito que a vida anda Já não dá pra suportar O petróleo infacionado E o povo a reclamar Desse jeito não aguento Com quem devo falar Haja saco pra durar Haja saco pra durar Do jeito que a vida anda Já não dá pra suportar Já não dá pra suportar Haja saco pra durar 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 Do jeito que a vida anda Já não dá pra suportar Haja saco pra durar Haja saco pra durar Do jeito que a vida anda, já não dá pra suportar O poeta fez a pena escrever devagarinho Numa linda poesia, exaltando canarinhos Com ouro e riquezas, com ouro e riquezas do Brasil Alcançou seu primeiro lugar Rebouças, um lula, do símbolo foi o brilho O tri não tardava a chegar Origens e glórias dos blocos carnavalescos Canários voltava a ganhar Numa explosão de alegria Canca, zumba, três, avenida, vibra É um, é dois É tri, é tetra Canaria, minha gente Canarinhos faz a festa É um, é dois É tri, é tetra Canaria, minha gente Canarinhos faz a festa Mais vitórias iriam se repetir Vendas do acaiaca Veio logo a seguir No ritmo de tradições e fé De fé Mostrava a Bahia como é É ou não é Numa sublime recordação No piscínio Rodrigues Samba e canção Troia negra E o príncipe Oba, oba Canariando Nós iremos recordar O poeta fez a pena Escrever devagarinho Numa linda poesia Exaltando Canarinhos É um, é dois É tri, é tetra Canaria, minha gente Canarinhos faz a festa É um, é dois É tri, é tetra Canaria, minha gente Canarinhos faz a festa É um, é dois É tri, é tetra Canaria, minha gente Canaria, minha gente Falou, rapaziada do Sirena Chega, Mar Quero ver o quanto tempo Bora, Mar Sereno Sereno Na madrugada Caiu Caiu Trazendo inspiração E a rapaziada Na beira da calçada Mandava um pago Anjado Batido na mão Sereno Sereno Na madrugada Caiu Caiu Trazendo inspiração Rapaziada E a rapaziada Na beira da calçada Mandava um pago Anjado Batido na mão Paulinho Com sua viola Escutem Ao lado Ao lado Da marrom Eu cantei Mais tarde Chegou a pete Com o violão Cantando O conhecido São João Mas chora Mas chora Chora Não vou ligar E a moçada Voltou o refrão A cantar Sereno Sereno Na madrugada Caiu Caiu Trazendo inspiração E a rapaziada E a rapaziada Na beira da calçada Mandava um pago Anjado Batido na mão Martinho Com sua gica Maneira Pensava Um partido De primeira Roberto João Nogueira E outros mais Cantavam É lembrar Da querida Mineira Ai Cai no samba Cai Meu samba Vai Até de manhã Sereno Sereno Na madrugada Caiu Caiu Trazendo inspiração E a rapaziada Na beira da calçada Mandava um pago De animado Batido na mão Só peço aos sambistas De coração Não deixe Calar o nosso sambão Se acaso Tio Santo Pisar em nosso terreiro Cante alto O nosso samba Primeiro Lá 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 Sereno Sereno Na madrugada Caiu Caiu Trazendo inspiração E a rapaziada Na beira da calçada Mandava um pago De animado Batido na mão Sereno Sereno Na madrugada Caiu Caiu Trazendo inspiração Calma Lá 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 Tá um esculacho Tá um esculacho Todo mundo querendo dar volta com o padre Sai de baixo Tá um esculacho Tá um esculacho Tá um esculacho Todo mundo querendo dar volta com o padre Sai de baixo Pra ir num aniversário Fiz um crediário para me vestir Teve tanto SPC Teve até FBI Uma beca e uma gravata Cem quilos de alcatra Foi quanto custou Quando fui dançar a valsa A linha era falsa e a calça rasgou Tá um esculacho Tá um esculacho Tá um esculacho Todo mundo querendo dar volta com o padre Sai de baixo Tá um esculacho Tá um esculacho Tá um esculacho Todo mundo querendo dar volta com o padre Sai de baixo Eu comprei na sexta-feira Fogão, geladeiro e uma televisão Chamei a família inteira Para a inauguração Na hora de ver o jogo A TV pegou fogo e perdeu a palhela O vulgão virou geladeira E a geladeira passava a novela Tá um esculacho Tá um esculacho Tá um esculacho Todo mundo querendo dar volta com o padre Sai de baixo Tá um esculacho Tá um esculacho Tá um esculacho Todo mundo querendo dar volta com o padre Sai de baixo Deu defeito no banheiro Chamei dois bombeiros para vir consertar Não pedi nem orçamento Mandei logo executar Arrebentaram o ladrilho Arrebentaram o ladrilho Fizeram um gatilho que eu vou te contar Quando falarem dinheiro Vendem o chuveiro para poder pagar Dá um esculacho Tá um esculacho Tá um esculacho Todo mundo querendo dar volta com o padre Sai de baixo Tá um esculacho Tá um esculacho Tá um esculacho Todo mundo querendo dar volta com o padre Sai de baixo Dá um esculacho Tá um esculacho Tá um esculacho Tá um esculacho Todo mundo querendo dar volta com o padre Sai de baixo Tá um esculacho Tá um esculacho Tá um esculacho Ai malandragem Pra fazer a cabeça no terreiro do Dom Sabe como é que é Vai ficar meio esquisito, hein Vamos lá Mas o santo me disse Eu sou Dom Eu lhe respondi Que era Dom 2 Ele me perguntou Onde eu fiz a cabeça Isso eu me explico depois Me diga primeiro Que é Dom 1 Eu lhe conto Dom 1 Que é Dom 2 Me diga primeiro Que é Dom 1 Eu lhe conto Dom 1 Que é Dom 2 Dom 1 é um santo menino Puro, limpo e verdadeiro Desconheça esse santo Dom 2 Pra mim é estranho Em qualquer terreiro Esse nome é muito conhecido Só não vou lhe dizer Onde eu passo a cabeça Língua de Alcaguete Ela não tem osso Dom 1 Se segura e não me comprometa Foi assim que eu disse pro santo No terreiro onde eu vou E foi saravá Diz aí Foi assim que eu disse pro santo No terreiro onde eu fui saravá É Foi assim que eu disse pro santo No terreiro onde eu fui saravá Foi assim que eu disse pro santo No terreiro onde eu fui saravá O meu santo é firme na base Nem dá de caô pra sonzer Quando baixa é cabeça feita Engole a fumaça pra ninguém saber É considerado no meio da massa, também se manifesta em qualquer lugar Mas quem pôde fazer a cabeça, catipro do dos que ele vai arrear Foi assim que eu disse pro santo, no terreiro onde eu fui saravar Foi assim que eu disse pro santo, no terreiro onde eu fui saravar Foi assim que eu disse pro santo, no terreiro onde eu fui saravar Foi assim que eu disse pro santo, no terreiro onde eu fui saravar Mas o santo me disse, eu sou do um, eu lhe respondi que era do dois Ele me perguntou onde eu fiz a cabeça, isso eu explico depois Me diga primeiro que é do um, eu lhe conto do um, que é do dois Me diga primeiro que é do um, eu lhe conto do um, que é do dois Do um é um santo menino malandro, puro, limpo e verdadeiro Desconheça esse santo do dois, pra mim é estranho em qualquer terreiro Esse nome é muito conhecido, só não vou lhe dizer onde eu passo a cabeça Língua de Alcaguete, ela não tem osso, dou um, se segure, não me comprometa Foi assim que eu disse pro santo, no terreiro onde eu fui, Saravá, diz aí Foi assim que eu disse pro santo, no terreiro, aí malandro, sabe como é que é? Foi assim que eu disse pro santo, no terreiro onde eu fui, Saravá Foi assim que eu disse pro santo, no terreiro onde eu fui, Saravá Foi assim que eu disse pro santo, no terreiro onde eu fui, Saravá Foi assim que eu disse pro santo, no terreiro onde eu fui, Saravá Foi assim que eu disse pro santo, no terreiro onde eu fui, Saravá Foi assim que eu disse pro santo, no terreiro onde eu fui, Saravá Foi assim que eu disse pro santo, no terreiro onde eu fui, Saravá Foi assim que eu disse pro santo, no terreiro onde eu fui, Saravá Chilaco X, que diz que está na faculdade Ele disse que sabe, ele disse que sabe Juro que é doutor de verdade Escreveu Chilaco X, que diz que está na faculdade Ele disse que é letrado, formado em filosofia Diploma de contabilidade, ciências e biologia Mas o diploma é forjado, juro que eu descobri Era uma carta que ele escrevia A carta dizia assim, nós vai, é, nós vai Nós foi, nós ia Vejam, gente, a sua filosofia Nós vai, é, nós vai Nós foi, nós ia Vejam, gente, a sua filosofia E o pior é que infeliz Engana até o próprio pai Diz que é formado em Paris Mas o primário não sai O meu filho vai ser bacharel Grito velho ser a fim É só porque o malandro Aprendeu falar assim Desse bocú, desse bocú Conhece na padecoá E eu, 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 eu É só o que sabe falar Nesse bocú, nesse bocú Conhece na padecoá E eu, 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 eu É só o que sabe falar Ele disse que sabe, ele disse que sabe Juro que é doutor de verdade Escreveu Chilaco X, que diz que está na faculdade Ele disse que é letrado Formado em filosofia Diploma de contabilidade Ciências e biologia Mas o diploma é forjado Juro que eu descobri Era uma carta que ele escrevia A carta dizia assim Nós vai, é, nós vai Nós foi, nós ia Veja o gente A sua filosofia Nós vai, é, nós vai Nós foi, nós ia Veja o gente A sua filosofia Nós vai, é, nós vai Nós foi, nós ia Minha inspiração anda vagando por aí Tal qual uma perdida que não quer se ver de mim Procure não encontro Por onde se escondeu E nem ouviu os apelos meus Procure não encontro Por onde se escondeu E nem ouviu os apelos meus Te procurei nas estrelas E no clarão do luar Nem o perfume das flores Não consegui encontrar Nos raios de sol da manhã Na brisa, a beira-mar Minha musa aspiradora Por onde andará? Por onde andará? Nos raios de sol da manhã Na brisa, a beira-mar Minha musa aspiradora Por onde andará? Minha inspiração Minha inspiração anda vagando por aí Tal qual uma perdida que não quer se ver de mim Procure não encontro Por onde se escondeu Por onde se escondeu E nem ouviu os apelos meus Procure não encontro Por onde se escondeu E nem ouviu os apelos meus Te procurei nas estrelas E no clarão do luar Nem o perfume das flores Não consegui encontrar Nos raios de sol da manhã Na brisa, a beira-mar Minha musa aspiradora Por onde andará? Por onde andará? Nos raios de sol da manhã Na brisa, a beira-mar Minha musa aspiradora Por onde andará? Leva fé no vovô Que o véio é bom Leva fé no vovô Que o véio é bom Leva fé no vovô Que o véio é bom Que o véio é bom Leva fé no vovô Que o véio é bom Leva fé no vovô Que o véio é bom Leva fé no vovô Que o véio é bom Leva fé no vovô Que o véio é bom Leva fé no vovô Que o véio é bom Leva fé no vovô Que o véio é bom Leva fé no vovô É vovô, camisolão, vou te levar no vovô, pro veio te sacudir, você vai mudar de cor, mas coisa ruim vai sumir. Vai tomar banho de urtica, com sabroso pra ficar legal, depois o veio faz você beber um litro de álcool de noventa graus. Você vai ficar doidão e levar tremendo pão, é que o veio tem que te bater pra arrancar do teu couro o espírito mau. Leva até no vovô, que o véio é bom, é vovô, camisolão, leva até no vovô, que o véio é bom. Leva até no vovô, que o véio é bom, é vovô, camisolão, leva até no vovô, que o véio é bom. Leva até no vovô, que o véio é bom, é vovô, camisolão, você vai passar a respeitar e aprender ser um bom cidadão. Vovô não dá colher de chá, pra sujeito vacilão, você vai ficar espantado, quando o véio se escava o tapete. É que o vovô está acostumado a lidar com o carruente, mandiga de cabra ao sofá do véio, tirando o corrente. Leva até no vovô, que o véio é bom, é vovô, camisolão, leva até no vovô, que o véio é bom. Vou te levar no vovô, pro véio te sacudir, você vai mudar de cor, mais coisa ruim vai sumir. Faz tomar banho de urtiga, pôs ao canso pra ficar legal, depois o véio faz você beber um litro de álcool de noventa graus. Você vai ficar doidão e levar tremendo pão, é que o véio tem que te bater pra arrancar do teu coro, o espírito mau, leva até no vovô, que o véio é bom. É vovô, camisolão, leva até no vovô, que o véio é bom. É vovô, camisolão, leva até no vovô, que o véio é bom. É vovô, camisolão, leva até no vovô, que o véio é bom. É vovô, camisolão, leva até no vovô, que o véio é bom. É bom E a miséria em seus olhos Dizia o que refletia o mundo Real Viveu Sendo mais um A sofrer, a chorar Reforçando a fé Feito um de nós Hoje Nós somos tantos Tantos desencanto E por todos os cantos Tem uma só voz É liberdade Liberdade Esperança que vai Clarear o meu dia Liberdade Minha liberdade Palavra bendita É hora de ter liberdade 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 Esperança que vai Clarear o meu dia Liberdade Minha liberdade Minha liberdade Palavra bendita É hora de ter liberdade O sol vai ter que brilhar O sol vai ter que ficar No lugar Dessa imensa escuridão E pra que se possa viver Nós temos que acontecer Na força guerreira Na força guerreira Do coração Vamos Fazer das mãos Uma corrente Venham Já é preciso Não temer Somos Afinal nós somos Gente É melhor seguir em frente Do que esperar acontecer Somos A luz mais brilhante É agora o nosso instante Vamos amanhecer em paz Nasceu mais um Liberdade Minha liberdade Esperança que vai Clarear o meu dia Liberdade Minha liberdade Palavra bendita É hora de ter liberdade 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 Esperança que vai Clarear o meu dia Liberdade Minha liberdade Minha liberdade Minha liberdade Minha liberdade Minha liberdade Minha liberdade